E aí galera, beleza? Showgamer aqui e hoje trazendo mais um vídeo de Minecraft pra vocês E bom galera, como vocês podem perceber aqui, nesse episódio eu vou terminar de fazer essa casa na árvore Que me pediram bastante nos comentários e eu acho que vai ser bem legal até porque é bem diferente assim você morar numa árvore Até porque essa árvore é bem grande em termos de altura, porque ela é uma árvore que foi adicionada no mod Então realmente vai ser uma casa bem legal que vai ficar aqui, pelo menos eu acho, até porque eu não sou um bom construtor Mas vamos tentar aí né Bom, nesse episódio também eu já vou tentar fazer aqui umas picaretas de itens diferentes Que já vai apimentar um pouco a série, vai ficar mais legal Me pediram também, me pediram na verdade não, me perguntaram né Como que faz pra instalar o mod? Galera, é meio difícil porque não precisa só do mod loader e do mod Precisa também do mod loader MP, precisa de um monte de coisa Por isso que é meio difícil instalar esse mod Mas qualquer coisa só vocês olharem na descrição do vídeo Que vai ter o link de onde você pode ver a página inteira do mod Então se você for dar uma conferida lá você vai entender melhor do que eu tô falando Vou fazer aqui uma espada bem rápido Pra me matar aquele creeper que tá ali Senão a gente tá lascado Eu também achei uma caverna aqui Como vocês viram lá no primeiro episódio Eu fui pegar a árvore que tava aqui Aí eu quebrei o chão e vi essa caverna E tava fazendo bastante barulho de zumbi aqui Aí eu peguei, quebrei e achei a caverna Então já vai ser aqui o nosso espaço de mineração E ainda bem que ele explodiu Porque eu tô precisando bastante de pedra Pra fazer as coisas de pedra e tal Mas se bem que não vai ser tão preciso terra Nem pedra Porque dá pra gente fazer Me perguntaram também se dava pra fazer picareta de diamante Com stick de diamante Dá sim galera, dá pra você fazer praticamente de todos os tipos De combinação De todos os minérios você pode ter certeza que dá Pra você fazer combinação de qualquer item Com qualquer tipo de stick Então eu vou só terminar aqui Vou fazer essa casinha na árvore Que eu espero que vocês gostem Até porque Eu não sou nada bom em construir casa em árvore Muito menos embaixo da terra Mas o que importa é tentar Então eu preciso pegar um pouquinho de pedra Pra gente fazer nossa fornalha E também eu preciso achar Nossa essa espada de pedra Com stick de pedra bem forte cara Ai achei o que eu queria pelo menos Pera aí Aqui Então galera Eu ainda tô fazendo uns testes de áudio No meu headset novo Espero que esse vídeo não esteja muito alto Nem muito baixo Me deram bastante sugestões lá no outro vídeo E obrigado pelas sugestões criativas que vocês deram Ficou bem legal mesmo Os comentários de vocês Inclusive teve um cara que Comentou assim Falando que era Que Era first Que ele queria parar de Com essa merda de ser first Ele falou bem assim no comentário E eu acho que também É uma boa coisa galera Porque tipo First Você sabe que você é first Você não precisa dizer pros outros Que você firstou o vídeo Tá ligado É só você pegar Você não precisa escrever first É só você escrever alguma coisa sobre o vídeo E ser o primeiro comentário Que já vão saber que você é o first Não precisa se escrever first lá Escreve alguma coisa sobre o vídeo Ou algo assim Mas Porque até no Até que Até porque no meu vídeo Dá tempo de você assistir o vídeo E first Tá Eu acho que dá Eu não fiz esse teste ainda Porque Eu não sou Eu não sou um cara que tem muitos inscritos assim Por isso que Dá pra você Assistir o vídeo E depois escrever first Tenta fazer isso Sei lá É Assistir o vídeo primeiro E depois você É Escrever lá Alguma coisa que você achou no vídeo Que eu já vou saber que você foi o cara que Firstou o vídeo Então não precisa você ficar escrevendo isso Que a galera não gosta E eu tenho certeza que Se tipo Alguém fizesse isso no seu vídeo Assim Só fudando Sobre esses negócios de first Acho que você não gostaria não Se gostar Tudo bem Eu não me irrito com isso Se quiser continuar Pode continuar Só que eu acho que A gente teria que Sei lá Comentar alguma coisa sobre o vídeo Sei lá Eu acho que é isso que eu penso Eu posso estar errado Mas Eu acho que é bem melhor comentar sobre o vídeo Do que você escrever first Sei lá Minha intuição Sobre isso Mas então Eu tô pegando esses ferros Esses carvões Carvão Sei lá Esqueci como que fala Na verdade Eu não esqueci cara Eu não sei como fala isso Mas pra mim tudo é a mesma coisa Tipo carvão Carvões Acho que vocês vão entender De qualquer jeito Mas então Eu tô pegando esses carvões aqui Pra gente poder iluminar Essa casa aqui De uma forma boa Porque eu ainda vou fazer O segundo andar E Eu quero que vocês deixem Sugestões nos comentários Galera Sobre o que vocês querem Que eu faço nessa série Tipo desafios Eu sei que no primeiro vídeo Já teve um cara Que comentou sobre desafios O cara falou pra mim Fazer uma Uma picareta de diamante Com um stick de diamante Vai ser bem difícil fazer Mas eu vou fazer esse desafio Pelo menos eu acho Não sei se eu vou fazer Mas eu vou tentar Eu vou tentar Eu garanto que eu vou tentar Mas se eu não conseguir Foi mal Mas pelo menos eu tentei Mandem desafios Por exemplo Fazer picareta De algum jeito Fazer esse item aqui Que é mais difícil De algum jeito Sei lá Vocês que sabem Mandem sugestões aí Pera aí Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse vídeo foi mais Pra conversar um pouquinho Com vocês E falar sobre vocês Mandarem os desafios Nos comentários E terminar essa casinha Básica aqui Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Aí qualquer coisa Mandem desafios aí Nos comentários Que seu desafio Com certeza vai ser bem-vindo E Eu fico muito feliz Quando vocês comentem Comentam Então é isso galera Um abraço Falou E Fui Até o próximo vídeo Boa Tchau Tchau